Estamos avançando com a vacinação contra a covid-19 aqui no município de Caruaru. Mais de 55% da população de 18 anos acima já tomou a primeira dose da vacina e mais de 25% já tomou a segunda dose. Precisamos ampliar a cobertura de segunda dose e para isso estamos aqui fazendo um chamamento, fazendo um alerta. Você que já tomou a primeira dose está na hora de olhar o seu cartão de vacina e ver qual a data que está agendado para você tomar a segunda dose. Não deixe de tomar a segunda dose. Se você fez AstraZeneca e já faz mais de 60 dias que você tomou a primeira dose, você pode acessar o nosso site e fazer o seu agendamento. Se você tomou outra vacina, como a Pfizer ou a Coronavac, você só precisa levar os seus documentos pessoais e se dirigir na data que está agendada no seu cartão de vacina para o mesmo centro de vacinação que você tomou a primeira dose, no mesmo horário que você tomou a primeira dose. Só com as duas doses e o esquema de vacinação completo é que a gente realmente consegue ficar protegido e imunizado contra o coronavírus. É Caruaru na luta contra o coronavírus.